Jornal ISTV Cidade, Uberaba. O ISTV Cidade recebe a visita de um convidado que vai tratar de um assunto que eu tenho certeza muita gente vai se interessar. Principalmente aquele motorista, aquele condutor que sabe dirigir bem, mas de vez em quando tem que fazer aquela reciclagem na autoescola. Aqui ao meu lado, Breno Molina, muito obrigado por aceitar o nosso convite, Breno. Imagina, o prazer é todo meu, Paulo. Obrigado pelo convite. Olha, gente, o Breno criou as bases para um ensino à distância no sentido de reciclagem de motoristas dentro do que é previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Primeiro, eu quero que você me conte como é que você chegou nesse campo de pesquisa, no mestrado lá na UFTM, nossa Universidade Federal do Triângulo Mineiro, seu perfil profissional, enfim, como é que você chegou nesse ponto aí? Bom, Paulo, eu sou formado em História, minha graduação, minha pós-graduação é em História, atuei na Educação Básica. E hoje eu sou técnico administrativo em Educação da UFTM e em 2019, quando eu ingressei no programa de mestrado em Inovação Tecnológica aqui da UFTM também em Uberaba, a gente recebeu pelo Núcleo de Inovação Tecnológica uma demanda de uma autoescola aqui da cidade, pedindo para a gente desenvolver para eles um curso à distância para reciclagem de condutores. Eles já tinham credenciamento pelo DETRAN, mas eles careciam desse conhecimento da parte pedagógica, de como desenvolver um curso à distância, de quais tecnologias estavam disponíveis, enfim, eles precisavam desse apoio para desenvolver a parte pedagógica desse curso. Entendi, que legal. Agora, para você chegar nesse ponto aí de desenvolver, mesmo que seja a parte pedagógica, você tem alguma inserção no ramo aí da tecnologia, como é que é? Você tem alguma iniciação no ramo da tecnologia, sobretudo da TI, da tecnologia de informação, porque isso envolve uma parafernária ali de plataformas, enfim, de recursos tecnológicos na área de TI. Você tem alguma relação com esse campo aí? Sim, apesar de ter feito história, sempre tive uma afinidade com a área de tecnologia. Quando eu estava na graduação, eu me envolvi em um projeto de digitalização do acervo jornalístico de uma empresa de comunicação lá da cidade de Franca, e a gente criou um banco de dados pesquisável para os pesquisadores da área de história. E depois disso, eu me mudei para São Paulo. Em São Paulo, eu trabalhei em duas grandes empresas multinacionais do ramo de tecnologia. E depois, quando eu vim para Uberaba para trabalhar na UFTM, depois de alguns anos trabalhando na universidade, eu fui trabalhar no Centro de Educação à Distância. Sim. E aí, eu tive contato maior com essa parte de tecnologia voltada para educação. Então, acabou casando eu estar trabalhando no Centro de Educação à Distância e desenvolvendo o meu mestrado nessa área de tecnologia educacional. Então, eu tanto aplicava os conhecimentos que eu adquiria no trabalho para desenvolver o meu projeto junto a essa autoescola, quanto ao resultado das pesquisas que a gente fazia para desenvolver esse produto para a autoescola, eu aplicava no meu dia a dia no trabalho, que era lidar com tecnologias educacionais. Ah, entendi. Quer dizer, você já tem um histórico aí de atuação nesse campo aí da TI, que eu considero fundamental quando a gente fala de educação de uma maneira geral, não só esse ensino à distância, né? Breno, não sei se você concorda comigo, hoje em dia, quem se forma na área da pedagogia, na área do ensino, da literatura, né? De uma forma geral, precisa estar em contato com a tecnologia, né? Você percebe isso também? Sim, com certeza. Eu também atuo de forma voluntária como professor do curso de pedagogia à distância da UFTM, justamente na disciplina de tecnologia da informação e comunicação, ensinando aos alunos do curso, não só sobre as tecnologias, mas também como a gente lidar com tecnologia no dia a dia. Porque, assim, na educação, principalmente, quando a gente fala de educação básica, a gente lida com alunos que eles são nativos digitais, eles são pessoas que nasceram já inseridas nesse contexto digital. Então, se a gente tratar a tecnologia em sala de aula como uma inimiga, né? Ou algo que não deva pertencer àquele ambiente, a gente corre o risco de ser antiquado, né? E a gente não conseguir se comunicar com os nossos alunos. É verdade. Hoje, até para se comunicar com eles, às vezes, a gente é mais efetivo mandar uma mensagem do que conversar, né? Você está na cozinha mandando o zap, o menino está no quarto. Ô, Breno, e eu falo isso não só na questão de ler e conhecer, e ter, tomar conhecimento da tecnologia. Eu falo no sentido de, às vezes, até operar, né? Você resolver, por exemplo, um problema de programação, por exemplo, né? Um problema de organizar uma plataforma online. Enfim, esse é um assunto que eu sou apaixonado por ele, a gente pode marcar uma outra hora para falar sobre isso aqui. Mas eu quero voltar um pouquinho nessa questão do ensino à distância na área aí da reciclagem, né? Para condutores. Esse produto que você desenvolveu, a base, né? A plataforma. Está em operação? Está funcionando? Não está? O que você me conta? Olha, durante o desenvolvimento dessa pesquisa, eu acredito que isso seja até um ponto interessante da gente comentar, houve um realinhamento de expectativa, né? Porque o empresário, quando ele procura a universidade para desenvolver um produto, ele tem uma expectativa e que isso seja rápido. Para atender também as demandas, isso, de mercado dele. Mesmo porque ele tem prazos, né? Referente aos órgãos de regulamentação e tudo mais. E fatiga, né? Sim, sim. E a universidade, por um outro lado, ela tem uma expectativa em relação à pesquisa e o conhecimento que ela vai desenvolver acerca disso. Então, apesar dessa demanda ter chegado, né? Por meio do Núcleo de Inovação Tecnológica para atender essa autoescola, a gente precisou realinhar as expectativas em um determinado momento. Quando a gente percebeu que já não daria mais para atender a expectativa dessa autoescola específica, a gente corrigiu o rumo do projeto para que a gente desenvolvesse uma metodologia que pudesse ser aplicada tanto nessa parte da reciclagem de condutores, né? Que é a parte de formação dos condutores, mas também em qualquer outro curso à distância, de qualquer área. Isso, a gente consegue empregar essa metodologia que foi desenvolvida, né? Como ela foi desenvolvida aqui no âmbito de uma universidade pública federal, ela está disponível na dissertação que foi publicada desse trabalho. Isso, eu junto com a professora Beatriz Gaidex, que a gente publicou esse trabalho, né? Ele está disponível, ele pode ser utilizado. E também, quem tiver interesse, logicamente, pode entrar em contato que a gente tem esse conhecimento hoje para auxiliar as empresas da cidade ou até mesmo de outros lugares que têm o interesse em desenvolver dentro dessas plataformas. A gente usou... Todas as tecnologias que a gente utilizou são gratuitas, estão disponíveis. Logicamente, sempre existe um custo de manutenção ou implementação dessas plataformas, mas os softwares são gratuitos. Então, é algo que é acessível e disponível para quem tiver interesse. Entendi. Nada impede que amanhã ou depois, uma ou outra pessoa tome nas mãos esse estudo, esse trabalho que vocês desenvolveram e siga adiante, crie lá o seu próprio ambiente de educação à distância. Sim, sim. Independente da área. Também assim, logicamente, a gente desenvolveu nesse primeiro momento voltado para autoescolas, mas também conseguimos adaptar essa metodologia para outros ramos de serviços da comunidade. Maravilha. Você citou aí a professora Beatriz Gaides, que eu quero, inclusive, mandar um beijo para ela. Está me devendo uma nova entrevista. Já conversamos na 104.9, que é a cultura aqui do grupo Furel. E eu quero trazê-la aqui para conversar mais com ela, que é uma figuraça. A gente está sempre trocando mensagens. Ô, Breno, agora eu queria tirar uma dúvida com você. Nesse trabalho de pesquisa que você fez, entra aquela questão de passar pelo comitê de ética e pesquisa da universidade? Também tem esse rito aí para seguir? Não, essa pesquisa em específico, ela não precisou ser aprovada no comitê de ética, porque ela não lida, a gente não utilizou dados de pessoas, a gente não coletou dados de usuários da plataforma. No entanto, se houvesse uma continuidade em que a gente pesquisasse, por exemplo, efetividade ou interação... Resultado. Isso. Entendi. Aí sim, precisaríamos passar... Lidando com pessoas, aí tem que passar pelo comitê de ética. Isso, tudo que lida com pessoas, que coleta dados de pessoas, precisa ser aprovado no comitê de ética da universidade. Eu fiz essa pergunta porque às vezes as pessoas não entendem, mas na universidade tem um rito, toda pesquisa que se vai fazer, você tem um rito que precisa ser cumprido sob pena do seu trabalho, ser invalidado ali na frente, mais ou menos por aí, Breno? Sim, mesmo quando não tem essa parte da pesquisa com as pessoas, a gente tem que seguir o rito metodológico para validar a sua pesquisa. Quando a gente fala de ciência, não pode ser feito da maneira como a gente quer que seja feito. Sempre vai existir um método que a gente tem que seguir para chegar naquele resultado. E esse método, na maioria das vezes, ele é exaustivo, porque a gente tem que considerar todas as possibilidades ali dentro do campo que a gente está pesquisando. Legal. Essa demanda chegou via núcleo de inovação da UFTM, então se alguém que está nos assistindo aí quiser aprofundar, conhecer, pode entrar lá na UFTM, Núcleo de Inovação Tecnológica, o NIT, e lá vai descobrir, telefone, endereço, tem redes sociais aí na internet, vai poder acessar. Eu queria que o Breno falasse uma coisa assim mais pessoal, no seguinte aspecto, você ficou contente com o resultado desse trabalho que você desenvolveu para essa plataforma? Você tem expectativa de avançar? O que você tem em mente hoje quando você olha para esse trabalho que você fez? Levou um tempo legal, até você concluir a dissertação, levou o quê? Dois, três? Dois anos. É, foi um trabalho de dois anos, o resultado dele é muito bom, eu recentemente consegui apresentar esse resultado junto com uma professora da Universidade de São Paulo, lá em Ribeirão Preto também, e essa professora era da área de fisioterapia e a gente apresentou esse resultado voltado também para os cursos da área de saúde, adaptando os resultados. E, particularmente, o resultado da pesquisa é muito bom e ele tem um potencial de aplicação muito grande em diversos ramos que a gente consegue aplicar. Ele é um leque, né? Você pode usar para vários. É, a gente trabalhou, foi com a plataforma Moodle, né? Então, o código dessa plataforma é aberto e basta você ter alguém da área de TI na sua empresa, você consegue implementar ela para usar com custos muito baixos. E utilizar essa metodologia para produzir cursos de qualidade e que realmente geram engajamento com as pessoas que estão participando desse curso. Durante a nossa pesquisa, a gente percebeu que no Código Brasileiro de Trânsito eles colocam os cursos de reciclagem como sendo uma espécie de penalidade, né? Então, muitas vezes, quando a gente precisa participar de um curso, fazer uma capacitação, aquilo é tido pela pessoa como um esforço, um sofrimento de fazer. E quando a gente traz essas técnicas, né? Principalmente a utilização de elementos de jogos, o curso se torna prazeiroso, né? Então, a gente consegue entrar num fluxo de aprendizagem, né? Para não perceber o tempo passando e a gente conseguir ir aprendendo. Certo. Não deixa de ser sério, evidentemente, né? Porque quando você fala em direção, em CNH, enfim, em reciclagem para motoristas, é sem dúvida nenhuma algo bastante sério. Mas não precisa ser uma coisa amassante, que seja difícil de você conseguir realizar. Eu quero agradecer você, Breno, pela entrevista, por participar conosco aqui. Primeiro, no Bom Dia Cultura, né? Eu, quando vi o assunto, um assunto interessante, chamei o Breno aqui para o ISTV Cidade. E quero dizer que você é sempre muito bem-vindo e trazer para nós as novidades que você tiver lá no campo da pesquisa, dos estudos que você fizer, tá bom? Tá bom, Paulo. Eu agradeço o convite e sempre estarei disponível para participar aqui com você, tá bom? Muito obrigado. É uma alegria para nós. Olha, ISTV Cidade, o noticiário da família Uberabense. Estamos apresentando o Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV. Nosso canal vem crescendo a cada dia e se destacando em todo o Brasil. Mais de 150 milhões de telespectadores recebem o nosso sinal através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo em todo o território nacional e América Latina. A nossa programação de filmes, séries e desenhos retrô vem conquistando os lares brasileiros que cada vez mais buscam conteúdos de qualidade para assistirem com suas famílias. ISTV, a sua TV retrô. Voltamos a apresentar o Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV Cidade traz agora oportunidades. Olha só, cursos de extensão gratuitos. A Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, abriu na última segunda-feira o período de inscrições para oito cursos de extensão que são gratuitos na modalidade à distância. No total, são oferecidas 580 vagas disponíveis tanto para a comunidade interna quanto para o público externo. Quem tiver interesse em participar deve se inscrever por meio de formulário eletrônico até às 5 horas da tarde do dia 4 de agosto, próxima sexta-feira. Veja você que os cursos oferecidos são os seguintes. Em agosto, no período de 16 a 31 do 10, é o período dos cursos. Gestão de Inovação, carga horária de 60 horas, com 80 vagas abertas. O curso de Marketing e Negócios, carga horária de 60 horas, também com 80 vagas abertas. Curso de Introdução às Políticas Públicas, carga horária de 60 horas, com 80 vagas também. Curso básico de Libras, curso interessante, carga horária de 60 horas, com 80 vagas igualmente. O critério de seleção da UENG será ordem de inscrição, respeitando o limite de vagas disponível. E a Universidade Estadual de Minas Gerais informa também que cada candidato poderá se inscrever em apenas um dos cursos oferecidos. Se você ficou interessado e quer mais informações, pode entrar em contato com a coordenadoria através do e-mail A equipe ISTV foi a campo conversar com quem está na ponta, no contato direto com a formação de condutores. Confira como tem funcionado o ensino à distância na reciclagem e em outros cursos na formação. Então, o Código de Trânsito Brasileiro prevê nessa formação e capacitação de condutores por EAD. E isso facilita muito porque esses condutores hoje podem fazer esses cursos de casa ou de onde quer que estejam e não precisam mais ter esse deslocamento até o local para realizar os cursos. Paulo, conta para nós quanto tempo faz que você tem essa tecnologia e qual tem sido o resultado dela na prática. Como é que as pessoas têm chegado a essa tecnologia? Então, nós estamos habilitados junto ao DETRAN e ao SENATRAN desde 2017 e isso tem chegado aos condutores através do próprio site do DETRAN. O DETRAN tem o site indicando as empresas que são credenciadas, ele acessa o site e procura a empresa, confere se ela é credenciada e a partir daí ele acessa o site da empresa e tem acesso a esses cursos. Essa plataforma que você utiliza, ela é acessível, a pessoa não precisa temer ou ter conhecimentos profundos de tecnologia da informação para acessar, o que você pode contar em detalhes para a gente entender melhor? Ela é uma plataforma muito fácil, muito intuitiva e a pessoa acessa e caso ela tenha alguma dúvida, alguma dificuldade de acesso, nós temos um suporte técnico que auxilia a pessoa durante o uso da plataforma e temos também um suporte educacional, que são os tutores que podem auxiliar caso ele tenha alguma dificuldade no conteúdo. Eu sei que você trabalha com vários tipos de formação, né? Além da reciclagem, tem mais modalidades de cursos de aprendizagem online que são disponibilizados? Sim, são os cursos que o Código de Trânsito chama de cursos especializados. É o curso de passageiros, escolar, transporte de cargas perigosas, cargas indivisíveis, o mototaxi, o motofrete e o condutor de ambulância. Pela experiência que você tem, Paulo, o que tem sido mais procurado aqui no seu centro de formação? O curso de reciclagem de condutores infratores é um dos mais procurados e também o curso de escolar e transporte de cargas perigosas, que é o conhecido como MOP. Tá certo, isso que você está dizendo indica que muita gente está precisando se corrigir na hora de conduzir, né? Porque a reciclagem indica que o condutor tem que, digamos assim, pagar alguma infração grave, né? Pontuação na carteira, etc e tal. Como formador, como condutor, qual que é a dica que você dá? Então, essa reciclagem, ela precisa de ser realizada com bastante atenção. A plataforma, ela possui atividades que vão indicar se o condutor realmente está absorvendo o conteúdo, para que depois ele possa fazer uma prova no DETRAN e ser realmente aprovado e ter a sua carteira restituída. Então, a principal dúvida hoje que os alunos abordam na hora de realizar o suporte é de reconhecimento facial e do primeiro acesso. Muitas das vezes eles têm ali dificuldade em enquadrar o rosto, em realizar ali o acesso à plataforma com login e senha. Muitos são, na primeira viagem deles ali, né? No acesso à plataforma. Então, o EAD, ele traz meio que essa barreira, pode-se dizer, mas essa vantagem também do aluno fazer a distância. Então, as principais dúvidas são essas, né? Do aluno acessar e realizar o reconhecimento facial. Hoje em dia, o reconhecimento facial é muito utilizado, sobretudo, para bancos, né? Para acessar o Internet Banking, ou seja, é um sistema seguro, então? Sim, é um sistema seguro. Tem muitas validações ali por trás do reconhecimento facial e do acesso também, que torna ele cada vez mais seguro. Isso dá uma segurança também na hora do eventual estudante, eventual aluno, a pessoa que está ali praticando, não ser confundida e até mesmo não haver nenhum tipo de fraude no processo. Isso mesmo, é extremamente importante o reconhecimento facial, porque ele previne a fraude e essa confusão que você retratou. Acontecia muito das pessoas fazerem o curso para outros, né? E o reconhecimento facial, ele veio para impedir isso. Essa maneira de burlar o sistema, até mesmo para bancos, né? Evita a fraude ali da pessoa se passar por outra na hora de fazer um saque ou acessar o aplicativo bancário. Bem, o que acontece? É por se tratar de curso EAD, a pessoa primeiro tem que ter um conhecimento mínimo de WhatsApp, ou melhor, de redes sociais, para poder acessar as mídias, né? Acontece que se a pessoa deixa simplesmente, ou só por conta da plataforma, ela vai ter um pouquinho de dificuldade. Ela tem que procurar nos sites do CONTRAN, da SENATRAN, sobre resoluções que dizem respeito a esse curso que ela está fazendo, para que no final ela tenha êxito e consiga as notas necessárias para finalizar o treinamento. Você tem aí alguma experiência com essa área de formação, né? No CFC. O que você diria que é hoje o grande questionamento, a grande dificuldade de quem está aprendendo, ou de quem está fazendo uma reciclagem nessa área de formação de condutor? Bem, eu atuo nessa área desde 97. E desde então, quando entrou em vigor o Código de Trânsito Brasileiro, a gente notou que houve diversas alterações no Código, diversas emendas, diversas leis, o que gera muita dúvida, porque são infrações sobre fiscalização, carteira de habilitação, categoria de habilitação, inclusão de informações na carteira de habilitação, e isso deixa a pessoa muito na dúvida. Ou seja, tem que estudar, não basta só sentar no computador e achar que vai aprender tudo de forma mágica, né? Não, a plataforma é bastante completa, o conteúdo é atualizado, mas, no entanto, se a pessoa deixa só por conta disso, pode ser que durante o estudo dela já tenha ocorrido alguma atualização e ela não consiga captar essa informação. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, o Peraba. Jornal ISTV Shopping, o seu shopping na TV. Moda, saúde, beleza, decoração, promoções com produtos e serviços de qualidade. ISTV Shopping, o seu shopping na TV. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, o Peraba. ISTV traz agora informações sobre o agronegócio mineiro. As exportações do agronegócio mineiro totalizaram 7 bilhões de dólares no acumulado de janeiro a junho deste ano, com 7,6 milhões de toneladas embarcadas para 166 países. Os dados representam uma queda de 9% na receita e uma alta de 11% no volume em comparação com o primeiro semestre de 2022. As vendas externas do agronegócio mineiro foram responsáveis por 36% do total exportado por Minas Gerais no período. A redução no faturamento do comércio exterior do agro mineiro é justificada especialmente pela desvalorização do café no mercado internacional. Segundo as informações, esse é o principal produto na pauta exportadora do estado de Minas Gerais no setor do agro. Além da redução no preço desta commodity, o volume comercializado também foi 22% inferior aos seis primeiros meses do ano passado. Isolado, o mês de junho de 2023 atingiu o valor de 1,2 bilhão de dólares, com 1,4 milhão de toneladas enviadas para fora do país. Comparando esses números com o mesmo intervalo do ano anterior, houve uma retração de 16% em valor de aumento de 5% na quantidade exportada. A liderança das exportações no setor de agronegócio mineiro está com o café porque ele tem um desempenho crucial na receita total do agronegócio do estado com o comércio externo representando 36% desse valor total como nós registramos. Portanto, veja, entre os compradores desta commodity estão Estados Unidos da América com 473 milhões de dólares, Alemanha, 399 milhões de dólares, Itália, 232 milhões de dólares, a Bélgica, 169 milhões de dólares, E com isso nós chegamos ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade, notícias exclusivas de Uberaba, todos os dias, aqui na ISTV, ao meio-dia e às 8h30 da noite. Informações diárias com credibilidade da nossa querida Uberaba, terra de gigantes, a cidade dos dinossauros, de Chico Xavier e do Gado Zebu, integra a programação da ISTV. Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV, com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo. Segunda, sexta-feira, ao meio-dia e às 8h30 da noite, ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense.